Ele fica maluco. Eu acho que se a gente pedir pro Malek educar nós, o que vocês acham? Mano, eu acho que ele é humilde, Gal. Ele é humilde, não é? Ele passa umas ideias. Na moral mesmo. Eu cansei de falar burrice na transmissão, Malek. Me educa. O que que tá rolando? Ele tem cara que conhece de vinho, Gal. De várias paradas, né? Francês e tal. Malekão, velho. Mano. Cara, eu acho que numa dessa aí ele vai pegar justamente a garrafa de vinho e ele vai vir com alguma lógica, tá ligado? Tá vendo essa garrafa de vinho e nós vai tá olhando a garrafa e falando, tamo, tá ligado? E aí ele vai começar o CS, o jogador de CS, é que nem essa garrafa. E aí ele vai, mano, eu tô louco pra isso acontecer, velho.